Deus tem uma palavra de fé para você nessa noite e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu testemunho, para você que não sabe, após eu voltar à igreja. Mas antes, eu quero um pequeno texto que está no índice Salmo 119, versículos 105, 6 e 7, que diz Lâmpago para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Doer e cumprir, que é de guardar os teus juízes, os justos juízes, eu te aflito e ensino de ficar-me, Senhor, segundo a tua palavra, aceita, Senhor, eu te roubo, as ofertas vão da minha boca, ensino-me os teus juízes. Bem, então como eu disse que eu ia dizer um pouco sobre o meu testemunho aqui, para você quem não me conhece direito, eu nasci com uma pequena dificuldade em aprendizagem, nas novas, mas quando eu digo assim, eu nasci com uma pequena dificuldade para não caminhar, caminhar cristão, caminhar com Deus. Aí eu fui desenvolvimento. O primeiro passo que eu peguei foi a Bíblia, peguei a Bíblia. Eu aprendi sobre a palavra de Deus. O segundo passo, eu orei pedir a Deus. E o terceiro passo, eu confiei, mas chegou um certo tempo na minha vida que eu desviei da palavra de Deus, desviei da presença do Espírito Santo. E quando eu desviei da presença do Espírito Santo, eu comecei a me cortar, comecei a me odiar, comecei a me, sabe, comecei a querer se matar, entrar em depressão, a ficar fechado, isolado, dentro de casa. Eu falo com toda sinceridade, meu pai tirou uma faca do meu pescoço e tal e isso, tá aqui a maca, é próprio meu pai, é próprio Dias, minha mãe, mas um dia, um sábado, no dia 11 do 5, tá, eu ia até marcar a volta, 11 do 5 de 2019, Deus me resgatou. E ele me falou assim, eu falo com toda sinceridade, ele me falou, outro voto pra minha presença hoje, outro voto. E eu não sou besta, eu votei, né, cara, tem que morrer, não é meu tempo. Eu orei, pedi a Deus, eu me deu força. É o que eu quero te dizer, se prepare, pegue firme com Deus, lê a palavra, lê a Bíblia e olhe. Porque lâmpada, com meus pés, é a tua palavra e luz para o meu caminho. Essa luz brilhou o meu caminho, essa luz brilhou a minha vida. Deus abençoe. Compartilha esse vídeo, viu? E é nóis. Tchau, tchau.